Olá, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo eu vou falar sobre o gerenciamento de channels, ou canais em português, que permeiam aqui toda a funcionalidade do software. E para quem está começando, normalmente é um assunto que pode ser um pouco difícil de compreender, porque ele funciona de uma forma um pouco diferente de outros softwares. Então, o que é um canal? Nas imagens nós temos canais de cores que são dados, que representam cada uma das cores necessárias para construir essa imagem. Então nós temos o canal do vermelho, o canal verde e o canal azul. No Nuke, se você observar quando você passa o mouse em cima de uma imagem, aqui no Viewer, você tem algumas informações numéricas no canto inferior direito. Ali nós podemos ver os valores de cada pixel referentes a cada um dos canais de cores. Então nós temos ali 0,41 para o vermelho, 0,41 para o verde e 0,28 para o azul, nesse ponto aqui onde o mouse está parado. O Nuke vai trabalhar com três canais de visualização, vermelho, verde e azul, e também ele tem um canal de alfa, que no caso aqui nessa imagem está zerado ali, é o número 0 na cor branca. Um fator interessante é que aqui no Nuke nós trabalhamos em 32 bits e a quantidade de informações que você pode armazenar num canal de uma imagem em 32 bits é muito grande. E também isso não significa que todo tipo de informação que está num canal está relacionado à cor. Nós podemos ter outros tipos de informações dentro dos canais que não são relacionados a cores, como por exemplo a profundidade de um pixel determinado a partir da câmera. O grande lance aqui dentro do Nuke é que nós podemos trabalhar com vários canais. Ele tem a disponibilidade de 1023 canais. Qual que é a utilidade desse tipo de canal? Você pode trazer mais informações para manipular as imagens e você pode também armazenar informações em qualquer momento num canal e no final da composição, num outro ponto da composição, você pode reutilizar aquela informação. Ela está ali sempre disponível para você. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de uma imagem de computação gráfica vindo de um software 3D que tem vários canais dentro. Então por exemplo, aqui eu tenho um carro. Nesse carro aqui a gente tem vários canais dentro dessa imagem. Como que eu sei que tem vários canais? Se você observar aqui o ícone das imagens, você vai ver que ele mostra os canais aqui padrão do lado esquerdo. Por exemplo, red, green e blue. Aqui eu tenho red, green e blue. E o alfa nesse carro. E tem esse ícone verde aqui, mais escuro, que representa outros canais quaisquer. Então quer dizer que tem canais não padrão numa imagem aqui. Um jeito bem fácil de visualizar os canais é utilizar o layer contact sheet. Você consegue visualizar todos os canais, todos os layers que contém canais numa imagem. Vou maximizar aqui o viewer pressionando espaço. e a gente vai ver então que dentro desse arquivo, cujo formato é EXR, nós temos a imagem final aqui, no canal RGBA, nós temos um passo de ambiente occlusion, nós temos um canal chamado diffuse, enfim, vários canais dentro dessa imagem, o que é algo comum dentro de uma imagem 3D, e que permitem na composição, então, uma grande possibilidade de manipulação dessas imagens. Se eu tenho o canal do reflexo, por exemplo, que é esse aqui, eu posso manipular o reflexo, deixar mais intenso, mais fraco, enfim, para ter o resultado que eu desejo ali na minha composição final desta imagem. Vamos ver então como é que funciona a parte de visualização dos canais. Como que isso tudo é organizado aqui dentro? Dentro do NUC, nós temos uma coisa que nós chamamos de layers, ou são chamados também de layer channels, que são representados aqui onde o mouse está parado. Então, dentro do NUC, nós temos alguns layer channels, por exemplo, eu tenho aqui o padrão RGBA. Dentro de um layer channel, você vai ter até 8 canais com informações lá dentro. Então, o layer channel mais comum é o RGBA e tem 4 canais dentro. O canal do vermelho, do verde, do azul e o canal alfa. Nós temos outros canais padrão aqui dentro do NUC, como o alfa, que só tem o canal alfa. E nós temos alguns outros aqui que são nomes que são reservados para o uso interno do software aqui. Então, sempre que você iniciar uma sessão, você vai ter ali todos esses canais. O que acontece? Quando você está aqui com um layer channel, você, visualizando a imagem, você pode visualizar apenas 3 cores no monitor, certo? Você pode visualizar a cor vermelha, a verde e a azul. Então, em qualquer momento, você pode ver um canal independentemente, pressionando as teclas de atalho, RGBA e o A também. Então, se eu pressionar aqui o R, eu estou visualizando o canal do vermelho. Como aquela letra tem apenas a cor vermelha, está aparecendo apenas ela aqui. Os canais são representados de forma, em imagens, em tons de cinza, sendo que o preto representa o valor 0 e o branco representa o valor 1. Então, se eu pressionar R, eu vou para o canal vermelho. Se eu pressionar G, eu vou para o verde. B, para o azul. E se eu pressionar A, eu tenho o canal alfa. Olha que interessante. O canal alfa, quando eu estou na visualização normal, ele não aparece aqui. Então, ele é um canal separado. E a visualização dele aqui, sempre em preto e branco. Quando você está dentro de um canal qualquer, por exemplo, o sono vermelho, você pressiona a mesma tecla detalhe para voltar para o normal. Então, aqui eu pressiono R e volto para o normal. Se eu estou dentro do verde, que é o G, pressiono G novamente e volto para o normal. Ou você vem aqui, nesse menu, e clica em RGB para a visualização normal. Vamos falar, então, da onde começa a confusão para quem está começando. Eu vou criar um nó aqui de Merge, pressionando M. E você vai ver que esse tipo de configuração aqui, nas propriedades, vai ser muito comum em vários nós dentro do Nuke. Porque a todo momento você está manipulando os canais. Esse tipo de visualização aqui vai determinar o que que entra no Input, o que que sai, quais os canais que você mantém, quais os canais que você descarta, enfim. Olha que interessante. Quando eu estou com um Layer Channel RGBA, eu tenho os quatro canais representados aqui do lado. Se eu coloco o canal Alpha, que é um outro tipo de Layer Channel, ele só tem um canal. E esse canal está colocando o Alpha na visualização da cor vermelha. Então isso aqui causa um pouco de confusão para quem começa, porque se eu estou visualizando o padrão RGBA aqui, eu pressiono o A e estou vendo o Alpha. Porém, se eu mudo para um Layer Channel Alpha, o meu canal Alpha está agora sendo representado na visualização vermelha. Então isso acaba causando um pouco de confusão. O que você tem que compreender aqui é que a visualização dos canais estão limitadas a essas quatro posições de visualização que nós temos aqui no Viewer. o vermelho, o verde, o azul e o canal especial do Alpha. Eu vou trazer uma imagem aqui que eu preparei previamente que tem canais totalmente arbitrários. Então veja só. É um arquivo EXR. Arquivos EXR possuem vários Layer Channels dentro dele e cada um desses Layer Channels podem ter vários canais. Eu sei que só tem canais especiais aqui por causa do ícone verde no canto inferior direito desse nó. Então, como que eu posso saber quais são esses canais? Quando você importa uma imagem dentro do Nuke que tem canais diferenciados automaticamente novos canais vão aparecer aqui. No caso eu tenho um canal aqui chamado Frutas. É um nome totalmente arbitrário. E aqui no menu do meio é possível você visualizar alguns dos canais, os nomes. Então vejam que eu tenho banana, cereja, maçã, melancia e morango. São nomes totalmente arbitrários. e muitas vezes vão ter informações completamente diferentes umas das outras dentro dos canais. Então só estou querendo demonstrar que você pode ter qualquer coisa ali dentro e essas informações vão estar acessíveis. Então, vamos lá. Eu quero visualizar esses canais. Como eu faço? Eu trago o Layer Channel aqui. Eu quero visualizar. Frutas. Ok? E tem que ligar isso aqui no Viewer, né? Então eu vou pressionar a tecla Detalhe 1 e colocar essa imagem aqui na visualização. Ok. Estou com as informações ali. Como que eu vou saber o que tem aqui dentro? Como é que funciona? O canal do vermelho está representando aqui uma informação qualquer. No caso aqui é uma banana. Eu associei as imagens das frutas com os nomes dos canais. Então eu tenho uma fruta aqui que é a banana. No canal verde eu tenho a cereja. No canal do azul eu tenho a maçã. Fica meio confuso de você visualizar essas informações principalmente porque elas não têm relação nenhuma com a cor que eu estou trabalhando. Então no canal do vermelho red tem banana. Então é isso que causa bastante confusão. E se eu olho tudo isso de uma vez só na visualização normal RGB eu estou ali com as informações mas elas não fazem nenhum sentido em termos de cor. Como que eu faço para prever como é que isso está trabalhando? Uma maneira simples é você usando algum nó por exemplo um nó de merge você carregar aqui o Layer Channel. quando você carrega um Layer Channel você consegue ver qual tipo de informação está associada com a cor da visualização no viewer. Então eu sei que banana é vermelho cereja está no canal do verde maçã no canal do azul e a melancia está no canal do alfa. Vamos ver aqui se eu pressionar A ela está ali no canal do alfa uma melancia que não aparece quando a gente está vendo só o canal RGB. e eu sei que aqui dentro eu tenho também outro canal aqui o morango que não está aparecendo. Por que ele não está aparecendo? Porque eu só tenho quatro canais de visualização. Se eu tenho mais de quatro canais dentro de um Layer Channel que pode ter até oito a única forma de você visualizar esses canais vamos dizer do número quatro até o número oito é colocando-os no canal do alfa para visualização. E é justamente para isso que serve esse menu do meio aqui. Esse menu do meio determina o que vai aparecer no canal alfa. Então vamos lá. No caso aqui quando eu entro no canal do alfa estou vendo melancia porque por padrão quando esse Layer Channel foi criado a melancia estava na posição número quatro. se eu quiser visualizar qualquer canal aqui dentro do alfa basta mudar aqui e dizer que você quer ver o outro canal. Então quero ver fruta morango. E claro tem um morango ali que eu coloquei para associar com o nome. Como criar então novos canais dentro do NUC? Existem algumas maneiras eu vou mostrar ali aqui para vocês algumas opções. A primeira é que quando você importa um arquivo com canais diferenciados esses canais Layer Channels são automaticamente importados aqui. Então eu tenho frutas aqui. Se eu trouxer uma outra imagem por exemplo esta imagem do carro no momento que eu trouxer ela aqui para dentro do NUC os Layer Channels vão ser criados automaticamente. Então vejam que agora eu tenho Ambiente Occlusion Difuse Candescence e etc. Esta é uma maneira de ter novos canais dentro do NUC. A segunda maneira é você mesmo criar o seu próprio Layer Channel. Você vem aqui no menu clica em New e aí você vai criar um Layer Channel com qualquer nome. Então eu posso chamar este Layer Channel de Frutas 2 e os canais ali vão ser os canais que você quiser os nomes que você quiser. Então você pode usar um preset aqui de RGBA Red, Green, Blue e Alpha ou você pode usar aqui o nome que você quiser. Então vou colocar Abacaxi Uva Pera Laranja Quatro canais você pode ter oito então obviamente o mínimo é um e o máximo é oito. Vou colocar mais uma fruta aqui novamente Maçã sem acentos. Então estou aqui o canal tenho agora um novo Layer Channel Frutas 2 dentro desse Layer Channel você vai ver aqui que ele habilita já automaticamente aqui na posição do meio aqui desse menu o canal que estava na quarta posição vamos lá estava no Frutas 2 se eu editá-lo a quarta posição é o laranja que é o que vai ser representado no canal do Alpha normalmente e todos os outros nomes estão aqui veja que pode chegar a um ponto que a lista fica bem grande inclusive está saindo da tela nesse momento então Frutas 2 abacaxi uva pera maçã e lembra-se lembra-se que para visualizar os canais qualquer node merge você pode carregar ali o Layer Channel e ver qual canal está representado em qual cor ok bom para finalizar então uma breve revisão a gente então tem no NUC vários Layer Channels cada um desses Layer Channels podem ter até oito canais dentro deles sendo que podemos visualizar apenas quatro por padrão no menu do meio a gente carrega um canal qualquer no canal do Alpha para visualização e aqui a gente pode ver através de atalhos e teclado as representações dos canais na visualização do vermelho verde e azul espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido um pouco esclarecedor qualquer dúvida sugestão ou pedido deixem aqui na página do vídeo que eu vou estar à disposição para esclarecer um abraço e até o próximo tutorial e até o próximo tutorial